Uma força conjunta das polícias civil e militar realizou aí a prisão de dois autores de roubo em loja de celulares, viu? Os aparelhos, ao que tudo indica, também foram recuperados. É isso mesmo, Jean? De acordo com a ocorrência, no último sábado, dia 23, uma ação conjunta entre a polícia civil e polícia militar resultou na prisão de dois homens e a apreensão de vários celulares que foram roubados de uma loja. Nós noticiamos esse crime na semana passada. Durante a ação, foram presos em flagrante o homem de 21 anos e de 31 anos. Eles responderão por porte legal de arma de fogo e receptação. Com os autores, foram apreendidos três aparelhos celulares roubados e outros telefones de origem não comprovada. O roubo da loja aconteceu no último dia 16. No dia dos fatos, dois indivíduos armados entraram no estabelecimento comercial e subtraíram, mediante ameaça, sete aparelhos celulares e, em seguida, fugiram em uma motocicleta de cor preta. A polícia civil foi acionada. Iniciou ali as investigações e identificou um dos suspeitos. Foi realizada a abordagem do indivíduo que confessou ter participado do crime, indicando aí onde estaria os seus comparsas. Diante disso, a polícia civil solicitou apoio da Polícia Militar Força Tática e, juntos, conseguiram prender os autores, recuperando, assim, três aparelhos celulares subtraídos e outros com origem não comprovada. Uma arma de fogo, tipo revólver, drogas, relógio e a motocicleta, supostamente utilizada no dia do roubo, também foram apreendidos. Agora já vão ter que se explicar para a justiça.